Para fugir da realidade, é uma maiana como ele. Eu estou atrás, descobre um novo lugar. Todos aqui são malucos, tem de tudo é possível. Um lugar perfeito para me esconder. Lágico, fascinante, perigoso. Corte a cabeça dela. Muitos efeitos especiais, uma encantadora história que se renova sempre. Alice no País das Maravilhas. Filme inédito, no Cine Belas Artes, hoje, 11h15 da noite. Muitos efeitos especiais, uma encantadora história que se renova sempre. Alice no País das Maravilhas. Filme inédito, no Cine Belas Artes, hoje, 11h15 da noite.